Eu sou a Francine Cervantes, eu sou a Espeloteada e a Patricinha, seja bem-vindo. Gente, hoje eu vim trazer unboxing. Não sei se você já conhece a Nerd ao Cubo. Eu deixei um dos latinos, desculpa. Eu não sei se você já conhece a Nerd ao Cubo, mas é uma empresa daquelas que mandam caixas todos os meses e cada uma caixa com coisas surpresas que a gente não sabe o que é. E nesse caso o tema é o mundo nerd em geral. Bom, a do mês passado, na verdade, essa é a segunda caixa que eu recebo. Ela vem toda embaladinha assim, eu não abri acesa. A do mês passado eu vi spoiler na internet. Eu já sabia o que era. Quando eu abri eu não fiz unboxing nem nada. Mas a desse mês eu guardei assim, embaladinha, fechadinha. E eu queria fazer unboxing. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu tenho plena convicção de que nessa caixa vai ter Sherlock Holmes. E eu gosto pouco, né? Então, enfim, a Nerd ao Cubo eles lançam um post ou outro. E daí a gente meio que fica desconfiado do que vai ter. E esse mês eu tenho certeza que vai ter Sherlock Holmes nessa caixa. Então eu estou bem ansiosa. Bom, pode ser que eu não saiba tudo que tem, porque afinal de contas é meio impossível conhecer todo o universo nerd. Então eu chamei uma pessoinha pra me ajudar que provavelmente vai acabar surpiando alguns brindes, não é? João, vem. Esse é o Menteado, João Fernando. E a gente vai abrir a caixa juntos. E vamos ver o que vai dar. Segredo, espera aí. Meu marido também está presente atrás da câmera, mas ele não foi convencido a aparecer. Então vamos ver se ele fala alguma coisa durante o vídeo. Vamos lá. Nossa. Abrindo totalmente agora. Que lindo! Caixa bonita! Ó. Ó. Que linda, 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 linda. Jason Bourne. Vamos ver. Ai, ai, ai. Quanta emoção. Será que vai ter ou não vai ter coisa de Sherlock Holmes? Será que vai ter uma réplica no cachinho de Sherlock Holmes? Será que a camiseta vai ser de Sherlock Holmes? Ou será que eu me enganei totalmente? Será que tem aqui dentro? Será que realmente tem Sherlock Holmes? Ou foi só pistas falsas da Nerd ao Cubo? Hum? E agora? Eu estou ansiosa. Vamos logo. Vamos descobrir o segredo. Vocês vão ver antes de mim. Como sempre, cobrindo tudo, vem a Spoiler, que é uma revista da Nerd ao Cubo, explicando o que tem aqui dentro. Eu criei esse tema de agora é top secret. Como vocês podem ver pelos desenhos, um dos motivos pelos quais eu suspeitei, que era Sherlock Holmes. E agora vamos ver. Vamos ver, vamos ver. A camiseta. E vamos ver. Eu peço sempre camiseta G, masculina, porque é o que eu gosto de vestir e também serve para o meu marido. Então, né? Que nem é do mês passado, mas não foi Game of Thrones. Então foi para ele, porque ele é bem mais foco aqui, ó. Vamos ver. O que é o Sherlock Holmes? É do Jason Bourne. Gente, eu... Eu me engano muito errado. Vamos ver se vai ter alguma coisa do Sherlock Holmes ou não. Deixa eu ver. Esse aqui, que é produto exclusivo na Nerd ao Cubo. Vamos ver, vamos ver. Carteira. Que massa! É uma carteira de detetive, tá vendo? Tipo aquela que eles usam para colocar o distintivo e tal. Cara, eu achei isso muito legal. Bacana! Curti, 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 curti. Então. Aparentemente, não tinha nada com o Sherlock Holmes. Era da série Bourne. Mas vamos ver o que mais que tem aqui, porque eu estou gostando da caixa. Vamos ver. Anotações de investigação. Top secret. Gente, que legal. É um caderninho. Ele é todo quadriculado. Confidential. São anotações secretas sobre... Ah, tem um quadriculado, tem um branco. E tem um pautado normal. Na verdade, são caderninhos, mas eu achei muito bacana. Por esse estilo de anotações sobre uma possível investigação. Achei muito bacana. Legal. Vamos ver o que mais. Não faço ideia do que pode ser isso. Ah, deve ser um pôster. A produção já me trouxe um estilete. E vamos abrir esse aqui. Para ver como é que é o... Acho que tem aqui dentro... Acho que é um pôster mesmo. Ah! É um pôster! Eu sabia! Eu sabia que tinha alguma coisa de Sherlock Holmes. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Gente, essa é a porta do Sherlock Holmes. Ai, que linda! Gente, eu com certeza vou emoldurar isso aqui. Certeza, eu vou mandar emoldurar e vou colocar nessa parede aqui atrás. Ou na biblioteca, não sei ainda. Mas eu tô apaixonada. Olha a coisa mais linda! É a porta do Sherlock Holmes, do apartamento 221B. E eu tô... Ah, que lindo! Amei, 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 amei. Amei. Vamos ver o que vai ser. Será que vai ter mais uma surpresa Sherlock Holmes? Mais alguma coisa do Jason Bourne. Será que tem dentro? Deixa isso aqui. Cachorros latindo. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ah, que legal! Um chaveiro. Olha, um chaveiro, gente. Que bacana. É igual aquele escolar do exército. Sabe? Com as... Que tem a identificação atrás e tal. E é um chaveiro. Gostei. Curti, curti, curti. Vamos ver o que mais. O que mais? O que mais? Então, vamos ver o que mais vai ter. Vamos ver. Tem um broche. Ah, broche Sherlock Holmes, do apartamento 221B. Yay! O que mais? E... Grato 6 reais em itens cash. Do Point Blood Games. O que é isso? Gente, eu não acredito. Ah! Mangá! Mangá, mangá, mangá. E veio mais de... Jesus... Veio... Ah! Caramba! Veio três mangás. Ó. Três mangás. Muito bacana. Vieram junto com a caixa três mangás. Gente. Amei. Amei. Ganhou o meu coração. Veio livre, veio mangá, ganhou o meu coração. Eu tô muito animada. Eu vou ler com certeza. Provavelmente vou começar a ler, tipo, hoje. Talvez, assim que acabar esse vídeo. Enfim. Eu amei. A caixa é linda. E essas caixas, com certeza, eu vou usar pra guardar as coisas e pra fazer decoração. Amei. De verdade. Matt Damon e Jason Bourne. Curti. Gostei bastante dessa caixa. Veio bastante fazer legal. Eu achei que ia vir mais coisa do Sherlock. Na verdade, eu errei, né? Porque eu achei que o tema da caixa principal fosse Sherlock. Ele sempre tem um tema principal e o outro mais ou menos. E, na verdade, o tema principal foi Jason Bourne. Mas eu gostei bastante. Eu fiquei bem animada. Enfim. Valeu muito a pena. Gente, eu já tinha encerrado o vídeo. Mas eu voltei pra contar alguns detalhes. Que depois, na hora que a gente olha fora da câmera, a gente percebe. E depois que lê, a spoiler ao cubo. Gente, essa revista é muito bacana. Que eles mandam junto. Ela vem com informações sobre cada item. E sobre algumas coisas a mais também. Então, aqui vem. Ela começa com o editorial, né? Daí tem fotos e vídeos de pessoas que postaram sobre a caixa do mês passado. Que foi sobre a Aircraft. Tem algumas indicações de filmes. Alguns lançamentos. E aqui, uma espécie de pôster, assim, né? Em tamanho reduzido, boa propaganda. No próximo filme que vai ser lançado, do Jason Bourne. Gente, é uma sequência de filmes que meu marido ama. Mas ele não fala atrás da câmera porque ele ficou com vergonha, né, Márcio? Mas ele ama essa sequência de filmes. E eu já assisti alguns. Eu tinha até esquecido, inclusive, que eu tinha assistido. Não tinha associado a nome da pessoa até eu ver a foto. Mas, pra quem quer se lembrar, são estes filmes aqui. Tem as propagandas de cada um deles. Que já foram lançados até hoje. E o que vai ser lançado agora. Vai ser lançado dia 28 de julho, já. Daí, aqui tem 10 filmes com agentes secretos, pra fazer maratona. Vem como virar um agente secreto. Aí, tem mais alguns detalhes, algumas coisas da revista. E daí, começa a parte alerta e spoiler. Onde eles vão falar sobre cada item. Então, os itens que vieram foi a camiseta, do Jason Bourne. O chaveiro, que também é dele. Que é aquele que você usa no exército. Porque, assim, a história do filme é que ele foi transformado. Foi feito lavagem cerebral. Ele foi transformado em um agente. Pra matar, né? Uma máquina de morte. É isso, Márcio? Aí... E ele tenta descobrir a história dele, porque ele não lembra de nada. E daí, nessa etapa, ele já se lembra qual que era... Se lembra, não. Ele já descobre qual que era o nome dele. É David Webb. E é o que tá atrás do... Do coisa. Porque Jason Bourne era o nome dele de máquina. Digamos assim, de agente e tal. Aí... Vem. O caderninho pra anotações. E esse... É... De detetive. Ele não explica na Nerd ao Cubo, mas o que que eu percebi olhando pra ela. Inclusive, nós usaremos pra colocar o documento do carro, porque todo mundo queria ela. Então, do carro de todo mundo. Ela tá escrita aqui. Eu não sei se consegue ver. Mas ela tá escrita Gotham City. Ou seja, a cidade do Batman. E atrás tem, inclusive, as... Os morceguinhos e tal. E a sobra de Gotham. Então, gente... Então... Tem também uma alusão ao filme do Batman. Então, na verdade, são várias séries sobre detetive. Com enfoque principalmente no... Jason Bourne, porque vai ser lançado filme novo agora. E daí, esses três mangás que eu mostrei pra vocês que eu fiquei super animada. Eu amei tá vindo do mangá. É o seguinte... Este mangá aqui, que é o terceiro... Ele não foi lançado ainda. Diz que tá aqui, ó. Capa exclusiva Nerd ao Cubo. Porque ele ainda não foi lançado. Ele não tá no mercado. Ele não tá disponível pra venda. Mas a Nerd ao Cubo já conseguiu ele. Os assinantes da Nerd ao Cubo tem ele em primeira mão. Então, pensa. Que massa. E eu ainda não tinha ouvido falar desse mangá. Mas eu tô muito ansiosa pra ler. Eu amo mangá. E vai ser muito legal. Aliás, acho que todo mundo aqui em casa gosta, né, João? Vai ser muito legal. Muito legal. E... Deixa eu ver o que mais. E aí ele explica cada item. Então, ele fala dos itens do Sherlock Holmes. Que, na verdade, são... O... O pôster do Sherlock. E o boto. Que eu amei, obviamente. E, gente, sério. De verdade. Eu vou mandar fazer a moldura. E vou colocar aqui atrás dessa parede. Vou postar fotos. Me cobrem. Bom, eu já postei, inclusive, uma foto da caixa pronta. Lá no Instagram. Prancinha Underline SAC. Olhem lá. S-A-C. E eu vou postar também, quando ficar pronta, a moldura do Sherlock Holmes. E aí, o que vocês acharam do unboxing? Legal? Curte, compartilha. Deixa aí seu recado. Beijo! E aí, o que vocês acharam do 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 que vocês